Como é que foi esse processo aí de um teatro mais popular, se eu posso falar assim, dessa linguagem de um teatro mais popular, que é um teatro mais de quebrado, um teatro mais... Que o seu objetivo era mesmo trazer a comunidade para esse teatro. E, de repente, você percebe que precisa sair desse lugar e ir para a academia, para trazer de volta esses conhecimentos, esses códigos. Como é que foi a saída da academia para você? Então, eu acho que todo mundo chega nesse processo de esgotamento, porque a gente faz uma coisa... Quando eu falo esgotamento, mas não de repertório mesmo, sabe? Tentar buscar coisas a mais, tentar agregar coisas ao seu trabalho. E aí, quando eu fui acessar, eu fiz faculdade de teatro, comecei a ver os grupos, ver as coisas acontecendo. Eu quis fazer o trabalho o inverso, levar a minha expertise da periferia para a academia, e não o contrário, só ir lá e me encher do que a academia me mostrava. Tanto que o meu trabalho de conclusão foi sobre o teatro negro, e que o meu professor não conhecia. Então, foi levar um pouco do que eu fazia, um pouco do que eu acreditava para dentro da academia também. E lá, obviamente, ter todos os conhecimentos e os conceitos que a academia oferece, que não dá para negar que é importante na nossa formação, mas não é só isso. Então, a minha ideia, o tempo todo, dentro da academia, foi pensar nisso. Não é só isso. Eu também tenho algo para mostrar. Então, agregar o conhecimento que eu estava recebendo ali é o conhecimento que eu tinha. Não cheguei vazia na academia, não cheguei do nada. Então, o tempo todo fazendo isso.